E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Rocha e esse é o Corrido no Ar News e hoje a gente vai falar sobre o pelotão de elite que foi anunciado para a maratona de Fukuoka no Japão. Bom, muita gente queria saber qual seria a prova que o Dennis Kimento, o atual recordista mundial da maratona, ia fazer, né? Ele deu em 2 horas, 2h57, na maratona de Berlim em 2014. Esse ano ele tinha sido o terceiro colocado na maratona de Londres, abandonou a maratona do Mundial de Atletismo de Pequim e a gente ainda não tinha essa informação, né? Onde será que ele vai correr? Onde será? Bom, hoje saiu o pelotão de elite completo da maratona de Fukuoka e o Dennis Kimento vai estar nessa prova e vai enfrentar um ex-recordista mundial da maratona, o também quineano Patrick Macau, que em 2011 fez 2h03,38, batendo o recorde que era do Haile Ege Brescelassi. O Patrick Macau também andava meio sumido, né? Ele reapareceu o ano passado vencendo exatamente essa prova, a maratona de Fukuoka. Outro de saco dessa prova é o samurai japonês Yuki Kawaushi, um cara que é amador, trabalha na prefeitura de Saitama e tem 2,814. Ele é um atleta amador com 2,814, se eu falar sério. Ele falou que vai entrar nessa prova pra ganhar, ele nem quer saber se ele vai correr no Rio 2016 ou não, ele só quer ganhar essa prova. Além do Yuki Kawaushi, tem uma coisa importante também pra gente, né? O Paulo Roberto de Almeida Paula vai estar nessa prova tentando obter o índice para o Rio 2016. O Paulo correu a maratona dos Jogos de Londres 2012. Eu tentei falar com o Paulo, mas não deu. Luiz Fernando de Almeida Paula, o irmão gêmeo dele, falou que ele não quer dar entrevista, não quer falar com ninguém, ele quer ficar totalmente focado nessa fase final de treinamento pra essa prova que vai ser disputada no dia 6 de dezembro. Agora, pra fechar, eu vou dar alguns dados muito interessantes sobre a maratona de Fukuoka. Essa prova é disputada desde 1947 e só conta com atletas de elite convidados, não tem amadores nessa prova. O recorde da prova é 2 horas, 5 minutos e 18 segundos estabelecidos pelo etíope Tsegaik Ebed em 2009. Essa prova foi palco de recordes mundiais em duas ocasiões. A primeira delas foi com o australiano Derek Clayton, que em 1967 se tornou o primeiro cara a correr uma maratona abaixo de 2 horas e 10 minutos. Ele fez 2, 9 e 37. E a segunda vez foi batido o recorde mundial lá em Fukuoka foi com também o australiano Robert de Castela, que em 1981 fez 2 horas, 8 minutos e 18 segundos batendo uma marca que também era do Derek Clayton, só que na Bélgica, uma marca que durava 12 anos. O brasileiro Luiz Antônio dos Santos venceu a maratona de Fukuoka em 1995 com 2 horas, 9 minutos e 30 segundos. Isso foi o novo recorde sul-americano da época. Luiz Antônio dos Santos não é muito conhecido pelas novas gerações e é pouco reconhecido pelo que ele fez. Ele também ganhou a medalha de bronze na maratona do mundial de atletismo de Gotemburgo na Suécia em 95. E em 93 e 94 ele se tornou bicampeão da maratona de Chicago, cara. Agora, voltando para Fukuoka, sabe quem também se deu bem em Fukuoka? Foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Em 1999 ele foi o terceiro colocado nessa prova. Bom pessoal, então é isso. O Corrida No Ar News fica por aqui. A gente ainda volta essa semana para falar da maratona de Nova York que vai acontecer nesse domingo. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Não deixe de assinar nosso canal. Acesse nosso site, corridaonar.com.br Estamos em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope. E a gente faz um programa ao vivo todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Você consegue encontrar o programa pelo corridaonar.com.br ou pelo Blab. Você também pode participar do clube Corrida No Ar, fazer parte de um clube secreto lá no Facebook. A gente discute várias coisas. E também participar de sorteios dos nossos parceiros. Beleza? Se você ficou assistindo o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho